Vamos ao texto bíblico de Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Na verdade, vamos ler o 8 também. O 8 também. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então, prudentemente, te conduzirás. Não tomandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo. Não pasmes. E nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos ler juntos, por favor, o versículo 9. Vamos lá. Não tomandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes. Nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tome assento. Eu vou pedir ao irmão da tela aí para colocar os versículos que eu não pedi. Eu gosto muito de usar textos bíblicos quando eu estou pregando ou ensinando. E quando eu ensino, eu perguntei ao pastor Neymias qual era o evento. E ele disse que era o evento com os obreiros do campo. Então, eu preparei um estudo para falar com os irmãos. E o nosso tema, junto com os irmãos, é desafios da atualidade. Quais são os desafios? Eu escolhi quatro desafios que estão acontecendo no meio da eclesiologia, ou seja, no meio da igreja, no ambiente da sociedade, mas também no ambiente da igreja. E o que significa a palavra desafio, já que é desafio ou os desafios da atualidade? A minha intenção aqui é trabalhar a mente dos amados irmãos para os irmãos pensarem. Vocês sabem que nós estamos estudando a revista da Escola Dominical, que fala sobre avivamento, a primeira do ano, já estivemos a segunda do ano, e está nos orientando muito bem, nos trazendo de volta ao verdadeiro sentido da palavra avivamento. Então, desafio é um convite a participar de um confronto, seja ele qual for. A palavra desafio também é uma situação ou um problema cujo enfrentamento demanda esforço. Então, desafio, eu gosto mais dessa definição do dicionário Micaelis, que diz, situação ou problema cujo enfrentamento demanda esforço e disposição firme. O texto que eu escolhi, e vou pedir que vocês anotem, aqueles que têm caneta, anotem, foi de Josué 1,9, porque Josué com seus 80 anos é colocado diante dele um desafio. Mas também, Josias com 8 anos, foi colocado diante dele um desafio. Desafio aos 8, desafio aos 20, desafio depois, aos 26 anos que ele cumpriu fielmente o chamado de Deus na vida dele. E todos nós que aqui estamos, temos desafio. É um tempo desafiador para criança, desafiador para adolescente, desafiador para jovem, desafiador para adultos, e também é um tempo desafiador para os idosos. E nós temos esse tempo de enfrentamento, esse tempo de desafio, que foi ampliado e amplificado com os problemas que nós vivemos no mundo, ultimamente no mundo, através da Covid, e nesses dois últimos anos, através da política nacional, que de alguma forma tem influenciado o nosso meio. Claro que a Covid ampliou e amplificou, senhores obeiros, de uma forma totalmente negativa, o pastor Neemias acabou de falar aqui, dentre outras coisas, aumentou o número de desigrejados, pessoas que entendem que a igreja não tem mais valor nenhum. Então, é um desafio. O outro desafio é o desafio dos youtubers, dos pregadores, das mídias sociais, que muitos crentes, muitas pessoas entendem que não precisam mais do ambiente da igreja. Então, eu escolhi quatro desafios, vou ser muito breve, vou ser bem, vou sintetizar bastante aqui. Quatro desafios. O primeiro desafio é o desafio espiritual. O segundo desafio é o desafio psicológico. O terceiro desafio é o desafio moral. E o quarto desafio é o desafio das mídias sociais. Vou repetir. O primeiro desafio, o desafio espiritual. O segundo desafio, desafio psicológico. O terceiro desafio, desafio moral. E o quarto desafio é o desafio das mídias sociais. Nós estamos vivendo um tempo, e a Bíblia vai dizer lá, em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 17, se não vou ler todo o texto, vou ler só alguns, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 17, a epígrafe diz assim, tempos trabalhosos. Você pode repetir comigo? Tempos trabalhosos. Se Paulo, naquele tempo, há quase 2 mil anos atrás, já vivia tempos trabalhosos, imagine hoje em dia. Nós precisamos ter cuidado e levar a vida cristã a sério. Eu sou crente desde menino, desde menino eu sou crente. Graças a Deus, eu sempre gosto de dizer isso, já falei isso aqui uma vez, vou repetir de novo, eu moro na Baixada, sou negro, sou preto, mas não sou ex-nada. Sempre fui crente para a glória do nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero que você trabalhe comigo, você que é líder, para você levar isso para a sua igreja. Lá na sua igreja, existem desafios espirituais. Lá na sua igreja, existem desafios psicológicos. Lá na sua igreja, existem desafios na área da moralidade. E lá na sua congregação, existem desafios na área das mídias sociais. Como Paulo escreveu na 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 17, ele diz, os tempos são trabalhosos. E no versículo 1, ele começa dizendo o seguinte, Lembre-se disto, nos últimos dias, haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. A Bíblia continua dizendo, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão os prazeres do que, mais aos prazeres do que a Deus. Parecerão seguidores da nossa religião, mas com as suas ações, negarão o verdadeiro poder dela. Eu sou pregador e ensinador, então eu não tenho tempo de falar nada que não tenha a ver com o texto bíblico. Olha o que o texto vai dizer para a gente, tempos trabalhosos, olha o que a Bíblia vai dizer, fique longe dessa gente. Fale comigo por favor? Fique longe dessa gente. De novo, fique longe dessa gente. Aonde que essa gente está? Está no quartel? Aonde que essa gente está? Está na faculdade? Aonde que essa gente está? Está lá na sua vigiança? Na sua vigiança. Aonde que essa gente está? Está dentro da comunidade. Mas Deus nos chama e nos orienta, através da caneta de Paulo, que cheio do Espírito Santo, diz assim, fique longe dessa gente. Aí ele diz assim, alguns conseguem entrar nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado e são levadas por todo tipo de desejos. Fique longe dessa gente. Mas também não deixem entrar na tua casa. Quem está comigo no culto? Vou parar por aqui porque o texto é muito grande. Mas lá no final ele diz assim, pois toda a escritura, pega a sua Bíblia por favor, e levante ela bem alto. Pois toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, e ensinar de maneira certa a viver. É isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. Irmãos, eu gosto de ser crente. Eu não me vejo não crente. Eu não me vejo desviado. Mas eu sei que Satanás brada. Quem está comigo no culto? O texto de 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo 8, o texto diz assim, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, olha para esse irmão e diga, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabemos que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Aí ele vai dizer assim, humilhai-vos, obreiro, não é para ser soberbo, missionário, missionário, não é para ser soberbo, humilhai-vos perante as mãos de Deus. Aí ele vai dizer assim, resisti ao diabo, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem está comigo no culto? Então, dentro do desafio espiritual, dentro do desafio espiritual, Paulo vai dizer assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, não vou ler todos os versículos também, mas você anote, capítulo 2, de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 16, já que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, e não adianta, senhores obreiros, nós acharmos que é só com o povo, é conosco. não adianta colocarmos a auréola de diácono, a auréola de presbítero, a auréola de evangelista, a auréola de missionário, nós somos iguais a eles, nós somos homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos estamos no mesmo contexto, vivendo tempos trabalhosos. e nesse desafio espiritual, Paulo vai dizer assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1, meus irmãos, quando eu fui anunciar a vocês, a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando eu estive com vocês, resolvi esquecer tudo, eu esqueci tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz, Paulo continua dizendo, eu resolvi esquecer tudo, quando eu visitei vocês, eu estava fraco, e tremia de medo, o meu ensinamento, e a minha mensagem, não foram dados com linguagem, de sabedoria humana, mas com provas firmes, do poder de Deus. Deus não quer saber, o teu público, o teu ouvinte, não quer saber, qual é a marca do teu terno, qual é a marca do teu sapato, qual é a marca do teu carro, qual é a marca do teu celular, não, o teu público, não quer ouvir de filosofia, não quer ouvir de medicina, não quer ouvir de geografia, não, não quer saber de matemática, o teu povo quer saber, quanto o poder de Deus, tem na tua vida, para que os desafios espirituais, sejam solucionados. Paulo diz, portanto a fé, que vocês têm, não se baseia, em sabedoria humana, repita comigo, por favor, portanto, a fé, que vocês têm, não se baseia, em sabedoria humana, não se aprende, com livro, não se aprende, na teologia, que eu gosto da teologia, não se aprende, com pregadores, de YouTube, de Instagram, se aprende, com o joelho, no chão, boca no pó, clamando a Deus, pelo poder de Deus, nós temos, um desafio espiritual, abandono, não se acreditam, não se apresenta. Não se penso, não se acreditam, não se está existindo, não se dá. uma mensagem de sabedoria mas não é de uma sabedoria deste mundo nem a dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder ele é muito sábio quando ele diz a sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus escondida dos seres humanos essa semana pastor Neemias, pastor Ricardo se não me engano, ontem minha esposa me acordou e falou amor, tu está escutando o barulho? eu sou bom de cama, irmãos, eu durmo bem se soltar tiro lá na comunidade aí que a música é para os meus ouvidos camarada cabaça, camota, eu durmo fácil a minha esposa está escutando eu falei, eu não estou escutando daqui a pouco eu tinha um barulho lá de glória a Deus aleluia, está arreprendido três horas da madrugada eu botei o ouvido na janela e era um irmão que estava orando para alguém, mas o brado forte sem microfone eu falei, isso aí é bom e orando, orando, orando eu falei, ele deve estar expulsando três horas da madrugada está expulsando o demônio de alguém eu falei, há quanto tempo? aí minha esposa falou deve estar mais ou menos uma hora ele está orando forte, está orando forte está orando com força três horas da madrugada resolvendo um conflito espiritual bradando forte na terra eu não consegui identificar qual a casa tinha muitas casas assim falei, deve ser o fulano lá deve ser o meu eu tentei, tentando adivinhar quem era mas eu não me preocupei com quem ele estava ministrando eu louvei a Deus claro que eu voltei a dormir, né irmão? deixei o problema com ele lá eu louvei a Deus porque ainda existe um homem cheio de fé cheio do poder de Deus para lidar com o problema da espiritualidade dessas pessoas eu não posso avançar mais lá no final do versículo 16 desse capítulo diz assim como dizem as escrituras quem pode conhecer a mente do Senhor? quem pode conhecer a mente do Senhor? quem é capaz de lhes dar conselhos? diga comigo mais nós pensamos como Cristo pensa você pensa como Cristo pensa? Cristo não pensa em pornografia Cristo não pensa em fornicação Cristo não pensa em adultério A nossa espiritualidade Tua espiritualidade A espiritualidade do líder Tem que estar acima Porque tem conflitos espirituais Lá na tua congregação Que precisa ser resolvido por você Na mocidade, no adolescente Entre os obreiros, entre os irmãos Se você pensa como Cristo pensa Se você tem a mente de Cristo Eis que eu profetizo sobre a tua vida Nesta noite Esse desafio será vencido pelo poder Do Espírito Santo Na tua vida Quem está comigo no culto? Quem é que está comigo no culto? Quem está comigo no culto? Eu não tenho mais tempo para esse ponto O diabo não quer que você tenha a mente de Cristo Ele não quer Mas é problema dele Porque eu vejo um povo aqui Que tem a mente de Cristo Que vai ter a mente de Cristo E para você tem a mente de Cristo Igreja só é igreja Quem está me ouvindo? Igreja só é igreja Se nela existir O sobrenatural O sobrenatural Igreja sem o sobrenatural Não é igreja Igreja sem as manifestações Espirituais Contida Na Bíblia Sagrada Não é igreja Pode ter ar-condicionado Pode ter bancos Pode ter rampa Pode ter tudo que a prefeitura Manda ter Mas se não tiver poder de Deus Se não tiver a manifestação do poder de Deus Não é igreja Então cuide da tua espiritualidade Para que a sua igreja seja espiritual Eu não sei se você está comigo no culto Se você tiver Levante uma de suas mãos E adore ao nome de Jesus O sobrenatural Não precisa voltar ao nosso meio O sobrenatural Não se preocupe Que alguém está dizendo que você é fanático Você é fanático sim Alguém está dizendo que você é fanática Você é fanática sim Alguém está dizendo Está perdendo a sua juventude Não está perdendo não O sobrenatural Precisa estar com você Chorei bem De cara Abaçaia Aí Paulo vai dizer Paulo vai dizer Lá em 1 Tessalonicenses No capítulo 5 No versículo 19 Paulo vai dizer Em 1 Tessalonicenses No capítulo 5 Versículo 19 Na tradução Na linguagem de hoje Na revista incorrigida diz Não extinguais o Espírito Mas na nova tradução Na linguagem de hoje Diz assim Não atrapalhem Não atrapalhem A ação do Espírito Santo Diga para essa pessoa Do seu lado Não atrapalhem Você vai dizer para ela Ou vai dizer para você Não atrapalhem A ação Do Espírito Santo 2023 A nossa igreja Será espiritual Ou não vai ser Quem entende Que vai ser espiritual Levante a mão bem alto Depende de você Não atrapalhem A ação Do Espírito Santo Chorecandarabassaia Não deixe imitir você Não deixe colocar uma régua em você Não deixe travar você Salte as amarras Tenha um brato de vitória A Assembleia de Deus É uma igreja espiritual E cheia do poder de Deus Cheio da graça de Deus Não extinguais o Espírito Não atrapalhem A ação do Espírito Santo Eu sinto a graça de Deus Aqui nesta casa Eu sinto a graça de Deus Aqui nesta casa Eu sinto a graça de Deus Nesta casa Esse desafio Será vencido pelo poder Do nome de Jesus Dora a graça de Deus Dora a banda e caia 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 O segundo desafio É o desafio psicológico Que é real Traumas psicológicos Dentro do ambiente eclesiástico A dor mental É menos dramática Do que a dor física Mas É mais comum E também mais difícil De suportar Quem está comigo no culto? A tentativa frequente De esconder a dor mental Aumenta o fardo Preste atenção É mais fácil dizer Meu dente está doendo Do que dizer Meu coração está partido É mais fácil dizer Que meu dente está doendo Que eu estou com uma dor de cabeça Do que dizer Que o meu problema É problema de alma As pessoas vão no médico Faz todos os exames Não acha nada Às vezes a pessoa vai no médico Querendo achar uma doença E não acha a doença física Dentre esses Eu vou correr aqui Existe uma chamada O transtorno mental Uma grande variedade De condições Que afetam O humor O raciocínio E o comportamento Afetam O humor O raciocínio E o comportamento Há um outro chamado De doença psicossomática Que vai dizer o seguinte É um termo Que é usado Para distinguir pessoas Que tem problemas de ler Há um outro tema Dentro da área Psicologia Que tem atingido Muitas pessoas Dentro do ambiente da igreja Você vai precisar tratar Ou ser tratado Que é o chamado Depressão E o que é a depressão Distúrbio mental Caracterizado por Depressão persistente Ou perda de interesse E dentro desses sintomas Podem incluir A depressão O sono agitado A falta de sono A inquietude O nervosismo A agitação E o silêncio Então quando você olhar Para aquele irmãozinho Da congregação Para aquela irmãzinha Da congregação Quando você olhar Para um obreiro Antes de julgá-lo Antes de julgá-la Pense Que ela pode estar Com um problema de alma E não está precisando Do seu julgamento Está precisando Do seu abraço Está precisando Da tua atenção Está precisando Do teu carinho Quem está comigo Aqui no culto? Qual o teu olhar Para essas pessoas? Quando Pedro Traiu Jesus 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 não olhou Para ele Com um olhar De condenação Jesus estava Com o olho Todo marcado Com o rosto Todo sujo Quando Jesus Olhou para Pedro Jesus olhou Para Pedro Com um olhar De amor Com um olhar De paciência Como que você Está olhando Para as pessoas Da tua igreja Como que nós Estamos olhando Para os nossos Colegas aqui Quantos entraram Aqui nessa igreja Parece até avião Quando você está No avião Pastor Nemias Voa muito Você assenta No avião A pessoa chega Não pede licença Senta E não te cumprimenta Ele só te cumprimenta Se der uma turbulência No avião Dá uma turbulência Ele segura na tua mão Abraça na tua mão Segura ali Ele não quer saber Talvez na tua igreja Talvez perto de você Talvez na tua família Tem alguém precisando Do teu abraço O teu filho A tua filha Não precisa ser Escrachada Escrachada Por você O teu esposo E a tua esposa Não precisa ser Maltratada E maltratado Por você Talvez ele esteja Com um problema E ele só precisa Do teu abraço Do teu carinho Do teu amor Quem está comigo no culto E isso não é bobeira Meu tempo acabou Isso não é palhaçada Isso são desafios Que precisam ser enfrentados Por todos vocês Por todos nós Precisa ser enfrentado Nós não vamos perder você Para a depressão Não vamos perder você Para a falta de sono Não vamos perder você Para o desejo De se matar Para o desejo De tirar a vida Há um Deus Que está conosco Há um Deus Que está aqui E tem pessoas Aqui cheio Da presença de Deus Que pode Estender a tua mão Quem é que está disposto A ajudar alguém Levante a mão bem alto E dê um glória a Deus Você será Um instrumento de Deus Para ajudar alguém Pastor Luiz César Mariano Eu estou passando por isso O que fazer? Um Converse com a sua família Dois Busca uma ajuda profissional E três Diga comigo Fique vivo Diga comigo Fique vivo Diga para essa pessoa Que está do seu lado Fique vivo Você não vai perder A tua vida Porque Jesus te ama Eu te amo Diga para essa pessoa Que está do teu lado Diga por favor Diga eu te amo Diga para essa pessoa Eu te amo Há uma presença de Deus Aqui nesta casa Há uma presença de Deus Aqui nesta casa Seja mais amoroso Cumprimei-te Que está do teu lado Seja alegre Dê bom dia Dê boa tarde Dê boa noite Dê a paz do Senhor Pelo amor de Deus Deus olhe para alguém Olhe para alguém Olhe para alguém Olhe para alguém Aquele porteiro Aquele porteiro Aquele porteiro da tua igreja Não é cachorro não Ele é gente Dê a paz do Senhor Aquele cara Que está no aeroporto Limpando o baileiro Não é cachorro não Dê bom dia Dê boa tarde A ele Aquela moça Da padaria Aquele moço Do açougue Dê bom dia Dê boa tarde E na tua igreja E na tua igreja Antes de você Condenar alguém Faz favor Pastor João Chega aqui Antes de você Condenar alguém Se ele sorrir Ele está sempre triste Pergunte para ele Cadê o teu sorriso Irmão João Ele é um Um irmão do fogo Né Dá um som E nesse dia Ele está quietinho E você vai perguntar Irmão cadê o reteté Tem alguém Precisando de você Vai te sentar Eu tenho muita coisa Para falar aqui Nesse ponto Mas vou encerrar Que meu tempo foi embora Mas eu vou dar Um versículo Bíblico para os irmãos Jeremias capítulo 29 Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Jeremias 29,11 Só eu conheço Porque eu bem sei Vamos ler juntos Vamos lá Juntos Juntos Três Três Você não entendeu Esse versículo Vamos ler de novo Vamos lá Três Na tradução nova linguagem De hoje Diz assim Só eu conheço Os planos Que tem Faça assim com as mãos Que eu vou profetizar Com a Bíblia Faça assim com as mãos Que eu vou profetizar Com a Bíblia Só eu conheço Os planos Que tenho Para vocês Prosperidade E não desgraça Um futuro cheio De esperança Só eu O Senhor Que está Falando Se você crer Nessa palavra Levante a mão Mande a depressão Embora Mande a depressão Embora Mande a ansiedade Embora Não terá Não terá Desgraça Não terá Maldição Não Não terá Morte Terá vida Terá paz Porque Deus Te conhece Há uma presença De Deus Aqui nessa casa Pastor O Senhor Me dá Cinco minutinhos Pastor Cinco minutinhos Existe muito texto Aqui Mas eu vou usar Um outro texto De Isaías 41 10 Isaías 41 10 Vem comigo Vem no três Por favor Três Vamos lá Três Faça assim de novo Que eu vou profetizar Com a Bíblia A palavra de Deus Faça assim Eu vou falar E você repita Por favor Tá bom Não fiquem com medo Pois eu estou com vocês Não se apovorem Pois eu sou o seu Deus Eu lhes dou forças Eu os ajudo E eu os protejo Com a minha mão Forte É a Bíblia É a palavra Palavra da verdade Palavra que cura Palavra que eleva Pegue a sua Bíblia Mais uma vez Por favor Mais uma vez Por favor Os problemas psicológicos Serão vencidos Pela palavra Com a palavra Viva a palavra Beba a palavra Ande na palavra Em nome de Jesus Deus está contigo Eu vou terminar aqui Não vou conseguir entrar No quarto tópico Que é o tópico Da moralidade Mas eu quero ler Mais um texto com vocês Provérbios 4, 23 Vou encerrar aqui Provérbios 4, 23 Vamos ler juntos No 3, 3 Tradução na linguagem de hoje Diz assim Tenha cuidado Repita comigo por favor Tenha cuidado Com o que você pensa Pois a sua vida É dirigida Pelos seus pensamentos Só que nós começamos A mensagem dizendo Nós começamos A mensagem dizendo Que nós temos Nós temos o que? A mente De quem? De Cristo Diga para essa pessoa Bonita estar do seu lado O senhor tem A mente De Cristo Pergunte o nome dela Eu vou perguntar o nome Qual o nome do senhor? Vicente O meu é Luiz, tá? Eu vou falar Vicente O senhor tem a mente de Cristo O senhor vai falar Luiz Você tem a mente de Cristo Quem entendeu? Quem entendeu? Pergunte o nome dessa pessoa E você vai dizer para ela E ele vai dizer para você Por favor, faça isso Em nome de Jesus Vicente Você tem A mente de Cristo Quem tem a mente de Cristo Se você tem a mente de Cristo Você não vai perder para a depressão Você não vai perder para a ansiedade Você não vai perder para o suicídio Se coloque de pé, por favor Em nome de Jesus Você não vai perder essa guerra Você não vai perder essa batalha Quem é que está no culto? 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 2023 Só quem pode adorar Ao nome de Jesus Só quem pode adorar Ao nome de Jesus Só quem pode adorar Ao nome de Jesus É a palavra que eu preguei Se esforce Se esforce Não tomandei eu Esforça-te Tem bom ânimo Não pasme Nem despantes Porque o Senhor Teu Deus Aleluia contigo Por onde quer que você andar Ele é contigo Ele é com a sua esposa É com o seu filho É com o teu neto É com o teu tio É com a tua tia É com o teu vô É com a tua avó Deus quer que você seja O sacerdote do teu lar Quem quer estar compromissado com Deus Quem quer estar compromissado com Deus Esse ano Levante a mão E permaneça com a mão levantada Permaneça com a mão levantada Deus derrama do teu espírito Deus derrama do teu espírito sobre esta casa agora Deus derrama do teu espírito sobre esta casa agora Derrama assim começando pelo altar Porque o fogo aderá continuamente sobre o altar Derrama do teu espírito sobre esta moça Sobre este moço Sobre este líder Sobre este dirigente A tua presença está nesta casa Os desafios serão vencidos Para a glória do teu nome Oh meu amigo Minha amiga Se você chegou nesta casa Se você tem glória para dar a ele Dê a ele Se você tem aleluia para dar a ele Dê a aleluia Mas se você está sentindo a presença de Deus E você é batizado no Espírito Santo Solta essa rajada de livro estranha Adore 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 Você vai vencer o desafio espiritual Você vai vencer o desafio psicológico Você vai vencer o desafio moral Você vai vencer o desafio das mídias sociais Levante a sua mão Batiza no Espírito Santo Jesus Faz o sobrenatural acontecer hoje pai Hoje faz acontecer agora senhor O sobrenatural Se é enfermidade Arranca a enfermidade Arranca a dor Oh senhor faz o sobrenatural acontecer hoje Se é o desejo de suicídio Pai começa a dar vida Dar vida Dar vida Dar vida Dar vida Dar vida agora Oh senhor da glória Que os teus filhos saiam daqui Impactados senhor Para fazer a diferença Nós repreendemos Em o nome de Jesus O demônio do desânimo O demônio da desmotivação Nós repreendemos O demônio do que Eu vou embora Você chegou aqui dizendo Eu vou embora Não Você não vai embora Não Você vai ficar E vai fazer aquilo Que Deus Mandou você fazer Abençoa o teu povo senhor Assim nós oramos Em o nome de Jesus Quem está no culto Diga glória a Deus E tome assento Glorificando Amém